Olá família, abençoada do meu canal Everson Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos. Se inscreva no meu canal, deixe o like, ative o sininho e divulgue em suas redes sociais. Trabalho de amarração, trabalho para separar o seu rival. Se inscreva no Clube dos Canais, dê uma contribuição que está logo abaixo do vídeo. Está escrito valeu demais. Hoje venho passar uma simpatia feito na manga. Pegar um papel branco, escrever o seu nome. Nome do seu amor. Pode casamento. Ou do seu amor. E pode unir. Vai dobrar para dentro. Olha só. Para cá, para o teu lado. Uma, duas, três. Por dentro da manga. A vela. Escrever daqui para cá. O seu nome. Primeiro. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. O seu nome. Aqui nessa vela. Aqui nessa vela, o nome do seu amor. Uma. Duas. Três. Tá? Pegar. Pegar uma fita preta. Fita preta. Fita preta aqui. Retroce preto. Você vai enrolar para dentro, para o outro lado. Uma assim. Duas. Três. Duas. Três. Amém. Não precisa rolar muito, tá? Amém. Essa vela aqui você acende para o teu enxu de preferência, aquele que você mais gosta. Eu aconselho a acender para o seu sete encruzilhadas. É uma simpatia muito forte, muito poderosa, que foi passada também pela minha avó. Então vocês façam o que é muito forte e vocês vão ver o resultado aparecer para vocês, tá? Mentalize a pessoa amada sempre, aonde ela estiver, você vai ter que mentalizar. Com toda a força, com toda a energia, tá? Para que ela possa trazer para você essa energia, o contato da sua energia com a pessoa amada. E que o enxu possa trabalhar para você dentro dessa simpatia. Mas faça com fé, porque é muito forte esse trabalho. Que é uma simpatia, né? Trabalho dentro de uma simpatia muito forte, tá? Agora se você não quiser entregar para enxu, tudo bem, só as duas velas brancas, tá bom? Os pós são aqueles que eu falei dentro do vídeo, tá certo? Mas faça com muita fé. Depois, para despachar, você vai numa mata e deixa lá na mata, tá? Entrega lá. Põe perto de um toco de árvore e deixa lá uma árvore grande, bonita, vistosa, até melhor, tá bom? É uma simpatia muito poderosa e muito forte. Faça que vocês vão ver o resultado. Faça que vocês vão ver o resultado.